Música Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Só sempre amém Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Mão insondáveis Teus juízos e seus caminhos A ele é a glória 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 Obrigado.